Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, vamos ver o que tem aqui dentro desse baú. Vamos lá? Gente, esse mês de julho tá muito especial. Isso mesmo! Primeiro eu vou chamar aqui a nossa querida, né? Quem? Quem? Lilica! Oi! Fala oi, Lilica! Oi, pessoal! Boa noite! Boa tarde! Bom dia! Oi, Lilica! O que é isso? Boa noite! Tava dormindo, né, Lilica? Lilica, e assim, eu acho que nós temos uma coisa hoje muito legal aqui, não é? Dentro desse baú. O que a gente tem de novidade aqui? Ó! Gente, olha que coisa mais legal, mais maravilhosa! A gente, esse mês, nós vamos contar histórias da Augusta Fara. Augusta Fara é uma autora goiana. Isso é muito bacana porque... Vou fechar aqui. Por quê? Porque a gente dá valor nos nossos artistas goianos, né, Lilica? Sem contar que as histórias da Augusta Fara são maravilhosas, hein? E que livro mais lindo! Que ilustração linda! As ilustrações são da Adriana Mendonça. E, deixa eu olhar aqui no final... A ilustradora é a Adriana Mendonça e a designer é a Luciana Santos. E a escritora Augusta Fara. Maravilhoso esse livro, viu, gente? Uma história linda, 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 linda. E aí, vocês estão prontos pra gente contar essa história? Vai deixando aqui nos comentários o que vocês querem falar, que no final eu vou ler e aí a gente conversa um pouquinho. Combinado? Então, vamos ver a história da Ana Júlia. Gente, essa história, ela é simplesmente muito legal. Ana Júlia, deitada na rede, olhando para o céu. Balançando pra lá, balançando pra cá. O azul azulava sem parar. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. E a menina olhava o céu. E o céu brilhava longe. E longe ele brilhava. Ana Júlia, vem comer. Está todo mundo já na mesa. E a Ana Júlia, olha como a Ana Júlia estava. E ela olhando o azul do céu. Ana Júlia, nem te ligo. Viajava com as nuvens na dança do azul. Pra lá e pra cá. E a rede ia e vinha. Vinha e ia. A menina sorria, sorria, sorria. Voando nessa musiquinha que só ela entendia. Ficou surda, menina. Vem alçar. Vem logo. Vem. E ela e a menina deitada na rede. Balançava, balançava. O azul era um mistério rodeando a rede. O rosto e todos os pensamentos de Júlia. O sol do meio-dia tinha força e calor. As nuvens se entrelaçavam. Se entrelaçavam, sopradas pelo vento. O vento, ventando. E entrando, saindo no túnel de algodão de tantas nuvens de mãos dadas. O azul, é. O azul chegava perto e iluminava. Ana Júlia, de azul, molhava. Olhava, de azul, o rosto dela. A menina, o que ela fazia? Ela balançava, balançava, balançava. O infinito no seu colo. Que coisa linda. Tão azul, tão azul, tão longe. E tão perto. Já pensou, Lívia? Balançar o infinito no seu colo? Ah, só Ana Júlia mesmo. Ana Júlia, Ana Júlia, você vai ficar sem almoço. Ah, eu vou jogar para o tio. Vou jogar para o tio o seu bife. Hum, você gosta de bife? Hum, hum. Eu vou jogar a sua batatinha, o alface, o tomate. O tio vai adorar. O vento, balançando sua cabeça cacheada, balançando seus pensamentos e seus inventos. Gente, Ana Júlia. Hum, Ana Júlia, ela viajava. Azulava também. Tal qual o céu, descendo do alto e embrulhando a menina de nuvens e de luz. Tava tudo azul assim, Lilica. Igual o seu laço, o seu vestido. Olha que coisa mais linda. A Ana Júlia, ela sabia conversar com o céu azul. Olha. Tá dando para ver? Olha, Lilica. Viu que legal? Olha o tio aqui. Muito lindo. Ninguém. Ninguém. Ninguém por ali sabia. Tá vendo, Lilica? Ninguém. Como iriam entender essa menina? Como? Como? Como poderiam entender esse papo entre a Ana Júlia e as nuvens? Olha só. Cheia de imaginação. Viu? Tá vendo para ver? Cheia de imaginação. A rede balançava. Ixi, como balançava. Você gosta de balançar na rede, Lilica? Uhum. Ana Júlia, empurrando com o dedinho do pé, fazia a rede ir alto, bem alto e voltar. Ir baixo e subir. Ela sorria. Sim, Ana Júlia sorria. E o céu? O céu? Sabe o que o céu fazia, Lilica? O céu, ele ria para ela. As nuvens saracuteavam nesse tanto de espaço. Pensa, que legal. Espaço? Ah, hum, hum. Espaço era o que não faltava. O sol? Ah, Lilica, o sol reinava. Reinava. Era hora dele brilhar. Lá do alto. Lá, lá, lá do alto. E olha, lá do outro lado da Terra. Hum, o que estaria acontecendo lá do outro lado da Terra, hein, Lilica? Hum, o quê? Lá do outro lado? Noite. É, lá do outro lado? Seria noite. Hum, isso mesmo. Na outra virada do planeta, as estrelas, hum, as estrelas, olha, elas se entrelavam. O sereno serenava. E a dona lua de neve se vestia uma flor de centímetro. Gente, olha como que estava do outro lado. Está dando para ver? Está vendo, Lilica? E o que legal? Nossa, que legal! Que legal do outro lado! Meu Deus, a Ana Júlia, ela é muito criativa. E é mesmo. Viu que interessante? Mas isso é lá do outro lado, em outro canto. Aqui, hum, aqui é outra coisa. Aqui é dia? É o dia do azul. É, é dia e o azul é demais da conta. Deixa o pessoal falar sozinho. Somente Ana Júlia sabe entender, né? Olha, só Ana Júlia que sabe entender de céu, de sol, de azul, que dança em seus pensamentos. onde ninguém tem pernas para chegar. Olha, a imaginação da Ana Júlia ia em um lugar onde ninguém, nenhuma perna podia chegar. Porque, olha, era ela imaginando. Olha que legal! Está dando para ver? Olha, Lilica, está vendo? Nossa! Que lindo! Essa Ana Júlia, ela é bem legal, né? É, ela é bem legal. Ninguém tem tempo de olhar para o tempo. Que interessante isso, né? É verdade, né, Lilica? Olha, Ana Júlia estava certa. Porque as pessoas vivem numa correria tão grande que ninguém tem tempo de olhar para o tempo. A gente tem que pensar sobre isso, né, Lilica? Vamos ver o que mais tem. Ninguém sabe ficar de papo para o ar. Conversando para cima, só Ana Júlia sabe. Não é hora de menina sair correndo para almoçar. Sua fome espera. Agora, é muito mais importante brincar solta no ar, piruetando com as nuvens, azular no infinito. É ou não é? Gente, que linda essa história da Ana Júlia! Meu Deus, você conhecia essa história, Lilica? Fala para a gente. Não, eu não conhecia. Mas agora, nossa, eu vou querer ler essas histórias da Augusta Faro. Gente, essa Ana Júlia, que legal que ela tem, que ela é, porque que criatividade, hein? Pensa conversar com o céu? Pois é. E é interessante, né, Lilica? Essa frase que ela falou para a gente aqui, que a gente tem que observar o tempo. Porque, às vezes, a gente fica numa correria tão grande, que a gente não olha o azul do céu, né? A gente não olha as nuvens, a gente não olha a natureza. A gente tem que aproveitar mais essa natureza maravilhosa que a gente tem para ver. Não é, Lilica? Lilica, me conta agora. Você vai aproveitar mais esse tempo de férias para olhar a natureza? Fala para o pessoal. Eu vou, gente. Olha só. Assim, eu, eu moro em apartamento, né? E lá no apartamento, vocês acreditam que lá tem barulho de galo? Sério, Lilica? Tem, lá tem barulho de galo. E outra coisa, lá tem barulho de arara. Arara, gente. Arara. Nossa, as araras são lindas. Então, eu vou aproveitar para... O que eu quero fazer nessa quarentena? Eu quero olhar mais a natureza. Eu quero olhar para o céu. Eu quero ver as coisas. Você está certinho, viu, Lilica? Eu acho que eu vou fazer isso também. Aproveitar essas férias para olhar mais essa natureza. E dar mais valor nessas coisas legais, né? Gente, que história linda da Augusta Faro, né? E é interessante porque a Augusta Faro, ela é uma artista nossa. Uma artista aqui de Goiânia. Então, assim, que bom que a gente pode dar valor aos nossos artistas. E ver que na nossa terra tem coisas maravilhosas, não é verdade? E esse mês vai ser o mês todinho da Augusta Faro. Quero ver quem está aqui com a gente. Muito legal. Se tiver alguma pergunta, deixa eu ver aqui. Vamos ver quais os comentários que a gente tem. Ah, que legal. A Nora da Augusta Faro está aqui online com a gente. Mônica, um beijo para você. Olha, dê um abraço na Augusta Faro por mim. E diga a ela que eu estou muito feliz de contar a história dela, tá? E você, Lilica, o que você quer falar para a Augusta Faro? Augusta, parabéns. Muito lindo o seu livro. Olha, a Ana Júlia, realmente, ela é muito criativa. E que coisa mais linda você ter observado isso. Que coisa mais interessante. Manda um abraço para a Ana Júlia. E olha, eu estou doida para conhecer suas histórias. Hum, eu também quero conhecer as outras histórias. Manda um beijo para a Mônica. Um beijo, Mônica. Um beijo para a Augusta Faro também, claro, né? Frederico, filho da Augusta e a filha dele, Ana Júlia. Ah, a Ana Júlia está aqui com a gente. Que bom, Ana Júlia. Gente, que bacana. Muito feliz de contar essa história, viu, Ana Júlia? E o que você quer falar para ela? Ana Júlia, eu quero ser criativa igual a você. É, eu também quero. Muito bom contar essa história. Maravilhosa. E a Vanessa Ferreira. Seja bem-vinda aí, Vanessa Ferreira, com a gente. Um beijo para você. Vanessa Torres, beijo para você. Pedro Bento. Pedro Bento, esse lindo. Um beijo para você, viu? Vovó Cida. Oi, Vovó Cida. Rosilane, Rosilene, Rosiclene e Dorda. Beijo para vocês. Olha, gente, muito bacana estar aqui com vocês nesse momento. Ana Júlia, que honra ter você aqui. Manda um beijo para a Augusta Fábio. E semana que vem tem mais História da Augusta Fábio. Tá bom? Beijo para vocês. Cauê. Divaldo. Um beijão para vocês. E quarta-feira que vem, tamo junto. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.